Olá, meu nome é Mariana Medeiros, sou professora de Arte de Santa Mônica Centro Educacional e hoje eu vim falar com os alunos do sexto ano. Galerinha, pega o livro de vocês e abre aí no capítulo 3, tá? Vou abrir aqui já, aqui. No capítulo 3, gente, ele vai falar sobre o mundo de sons. Ele vai mostrar para vocês como os sons são produzidos, vai falar para vocês sobre as propriedades do som, vai falar sobre a questão de que o som nem sempre é prazível, é bom escutar, tem um bom ritmo, uma boa sonoridade, tá? E isso é normal, porque tudo que está ao nosso redor e que a gente consegue escutar tem a ver com o som. Quando ele fala aqui sobre como os sons são produzidos, através das vibrações que se deslocam, formam as ondas sonoras. Por exemplo, se eu boto a mão aqui no meu pescoço, você pode fazer essa experiência em casa, tá? E eu falo, eu sinto as vibrações das minhas cordas vocais, tá? Isso acontece não só com a voz do corpo humano, tá? Isso pode acontecer através dos instrumentos musicais. Por exemplo, se eu dedilho o violão, essas cordas, elas não reverberam? Então, eu sinto essas vibrações sonoras que formam o que a gente escuta, tá? Quando ele fala aqui pra gente sobre as propriedades do som, são as características que permitem a gente definir aquele som que a gente está ouvindo. Por exemplo, quando ele fala aqui de duração, duração tem a ver com sons curtos ou longos. Por exemplo, se eu estalo meu dedo, isso foi um som curto ou longo? Ó, três, dois, um. Curto ou longo? Curto, né? Agora, se eu dou um gritão aqui, vai ser um som curto ou vai ser um som longo? Então, a duração tem a ver com o tempo que esse som está nos nossos ouvidos, ok? Virando aqui, ele vai mostrar pra vocês sobre a intensidade do som. A intensidade do som nada mais é do que a força desse som. Se ele tem uma força fraca ou forte. Por exemplo, a altura do som, eu posso estar ouvindo uma música baixinha ou uma música alta. O estalo do dedo, ele tem uma duração curta, mas ele tem uma intensidade forte ou fraca? Ó, fraca, né? Agora, se eu grito. Quando eu grito, a duração é longa, de preferência, né? Não vou fazer vou gritar mais comprido. E aí, o que acontece? A minha duração é longa, mas ela também é forte, porque ela é alta, ok? Depois a gente volta pra falar sobre isso aqui. Vamos terminar as características do som. Quando eu falo de timbre, gente, eu tô falando da personalidade do som. O que difere a voz de uma pessoa da outra é o timbre, é a personalidade. Por isso que eu tenho tantos cantores por aí do mesmo ritmo. Por exemplo, eu posso ter vários cantores de funk, vários cantores de hip hop, vários cantores de sertanejo, porque cada um tem a sua característica particular, tá? Por isso que quando eu tava tendo um telefone e eu escuto a voz da pessoa, e a minha mãe que tá me ligando, por exemplo, e eu escuto a voz dela, ela não precisa falar, oi Mariana, é sua mãe. Eu já sei que é minha mãe, porque eu conheço a voz dela, eu já conheço as características do timbre dela, tá? E aí facilita pra que cada um tenha a sua personalidade. Se não poderia cantar, se todo mundo tivesse o mesmo timbre, eu não ia precisar de cantor nenhum, bastava uma pessoa pra cantar todos os ritmos, tá? Porque a voz seria igual, ok? Quando eu falo aqui pra vocês sobre a altura do som, aqui embaixo, tá galera? Quando eu falo sobre a altura do som, eu tô falando sobre os sons graves ou os sons agudos. Pra ele ser grave, as vibrações são mais lentas, mais devagarosas. Pra ele ser agudo, as vibrações são mais rápidas. É comum a voz feminina ter um timbre, ter uma altura mais aguda, e o som de voz masculina ter a altura mais grave. Não necessariamente me obriga a ter uma voz apenas aguda, eu posso transitar por essas alturas, mas a natureza vocal é essa, tá? Agora eu vou voltar aqui pra eu poder mostrar umas coisas pra vocês. Deixa eu ver se é aqui. Aqui. Ele vai falar pra vocês na página 30 sobre a poluição sonora. Gente, poluição sonora é tudo aquilo que atrapalha o que de fato a gente tá querendo ouvir. Por exemplo, eu posso tá aqui fazendo essa videoaula com vocês e passar um avião e atrapalhar minha videoaula, certo? Isso seria uma poluição sonora. Eu posso tá aqui e passar alguém na rua gritando que tá vendendo alguma coisa e atrapalhar a aula. Isso seria uma poluição sonora. Então, tudo que está atrapalhando ao redor do que eu estou tendo como foco é uma poluição sonora. Quando você tá num restaurante conversando com seus familiares, conversando com algum colega, o que que acontece? Se as pessoas estão gritando ou o som do ambiente tá muito alto, a música tá muito alta, isso é uma poluição sonora. Outra coisa que a gente também tende a falar que é poluição sonora são sons de músicas, estilos musicais que a gente não gosta. Por exemplo, ah, eu não gosto muito de metal. E aí eu tô num lugar que tá tocando só metal. pra mim isso é uma poluição sonora, porque não é um estilo musical que eu gosto, tá? Lembrando que gosto é pessoal. Vou até olhar pra câmera pra que vocês fiquem bem cientes. Gosto, ele é pessoal, tá? O gosto, gente, eu posso gostar de uma coisa e você gostar de outra. E tudo bem, tá? Mas isso não tem a ver com a questão de que não é música por isso, tá? Você pode não gostar, mas é um estilo artístico, é um estilo musical. Diferente do que você costuma ouvir e tudo bem também, tá? Vou voltar lá pra página que a gente tinha parado. Essas atividades que eles dão aqui pra você na página 32 e a 33, se você ainda não teve, se você não teve oportunidade de fazer em sala com seu professor, ele vai propor atividades que você precisa que alguém ande pelo ambiente, faça barulho pra você escrever. Que barulho foi esse? Qual duração? Qual intensidade? Qual timbre? Qual altura? Que foi utilizado pra fazer essa atividade, tá? E aí peça ajuda de algum colega, de algum colega não, né? De algum parente seu que esteja em casa que possa estar te ajudando nessa atividade. Pra que seja divertido, pra que seja prazeroso você fazer essa atividade. Até mesmo, porque se você não conseguir essa ajuda de alguém, pode ser até do seu irmão, sabe? Seu irmão mais novo, ele vai te ajudar se você explicar pra ele. Vai ficar difícil de você conseguir produzir essa atividade, tá? Outra coisa que ele pede aqui na página 33, que você identifique instrumentos musicais e as suas alturas. Gente, se você pôr no YouTube, vem aqui no YouTube, tá? É... Sons de instrumentos musicais, você vai ter vários vídeos como esse que vão apresentar pra vocês os instrumentos, ó. Tá vendo? Ele dá o instrumento atrás da cortina... E aí ele pergunta e depois ele te dá o gabarito, ok? O acordeon... E aí ele vai falar. Vou até deixar aqui, ó, pra vocês. Se quiserem. Tem aqui, ó, o link, ok? E eu também vi por esse site aqui que eu consigo ouvir também. Somente ouvir, eu não preciso ver a imagem desse instrumento musical. Tá vendo? E são sons curtinhos e dá pra você fazer a atividade. O link também tá aqui em cima, ó. Você pode pausar o vídeo e copiar esse link. Voltando aqui pro nosso livro. Ah, eu fechei o de onomatopeia. Tudo bem. Ó. Passando aqui a página, ele vai falar sobre as onomatopeias. Onomatopeia, gente, nada mais é do que palavras que registram o som. E é onde a gente mais vê as onomatopeias. Vou voltar aqui pra poder mostrar pra vocês porque eu fechei. Queria deixar uma aberta. Acabei fechando. Ó. Vou escolher uma aqui boa. Aqui, pode ser essa. Falei que onomatopeia. São palavras que registram o som. Por exemplo, essa daqui. Pou. Pou não é uma pancada, não é uma batida? Bum. Tem até uma imagem atrás salientando mais essa questão, né? O boom da explosão, o bang do tiro, o zoom da corrida, tá? O crash de algo quebrando, ok? Isso são exemplos que são utilizados em histórias e quadrinhos. Aqui a gente tem uma história e um quadrinho, uma tirinha da Mônica, que tá brava com o Cebolinha, que tá fazendo bolinha de sabão, imitando ela. E eu tenho um quadrinho só pra essa onomatopeia, que é o cou da batida, né? E acaba com o Cebolinha fazendo bolinha de sabão de estrelinha, representando a paulada que ele ganhou do coelho da Mônica, tá? Voltando aqui no nosso livro, vocês irão... Ele dá aqui a imagem pra vocês de uma ambulância, de um sino, de uma mulher aptana e de um cavalo. Vocês vão escrever palavras que possam fazer a representação desse som, tá? Espero que vocês tenham entendido a videoaula de forma prática, objetiva, que vocês averiguem as questões que vocês fizeram, façam aquilo que vocês deixaram passar e entrem no portal do site pra conferir o gabarito, pra ver se as questões estão certinhas, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!